Assim que caiu a noite em São Paulo, mesmo com muito frio, esses voluntários se organizaram e saíram às ruas para ajudar ao próximo. Hoje a gente está indo para a rua com cerca de 10 carros e a gente está levando vários itens. A gente está levando comida pronta, que a gente preparou aqui no Instituto. A gente está levando comida para que eles possam preparar, caso eles tenham condições de fazer isso, cestas básicas. A gente está levando kit de higiene pessoal. Então a gente está levando roupa masculina, roupa feminina, toca, meia, luva. O trabalho desses anjos é mesmo necessário. Já que nas ruas havia muita gente que precisava de um agasalho, um tênis e uma sopa quentinha. Os voluntários, além das doações, também distribuíram carinho e gestos de amor. Ajudaram os moradores a se vestir e, em troca, ganharam sorrisos de gratidão. Valeu! A doação é a única maneira dessas pessoas terem um pouco de conforto em madrugadas tão geladas. A situação é bem complicada, né? E é o que eu sempre falo, a gente sempre tem em casa alguma peça de roupa, algum calçado, alguma coisa que possa ser doada para quem mais precisa. Já aqueles que não aguentam o frio das ruas vão em busca dos abrigos temporários, como este montado pela prefeitura na estação de metrô Dom Pedro II, a área central da cidade. O Marcos passou a noite lá. É bem tranquilão, o pessoal tem um acolhimento decente mesmo, de verdade. A gente fica até meio com vergonha de ir, porque é muito bom mesmo. Da Atena, aqui são 100 vagas para moradores de rua passarem a noite. Mas dependendo da necessidade e até mesmo do frio, essa capacidade pode até triplicar e atender 400 pessoas. Nós temos um plano de contingência que é deflagrado toda vez que tem uma queda abrupta de temperatura aqui na capital. Mulher e criança podem se concentrar aqui e poder passar essa noite com segurança. Mulher e criança podem se concentrar aqui e poder passar essa noite com segurança.